Levanta! Diz pra mim que não está morta! Diz pra mim! Levanta daí! Levanta! Antes de pensar em um corretivo, pense nos motivos que podem ter levado minha neta a sair de casa. Esses motivos eu vou investigar assim que chegar em casa. Pegue o Arthurzinho, Cecília. Está bem. Pera aí, eu vou pegar a Steph. Tá, só não perca a calma, Luciano. Deve ter sido só mais uma traquinagem da Dulce Maria. Quando a traquinagem se transforma em falta de respeito com a autoridade de um pai, temos que saber aplicar um corretivo justo! Um momento! Eu só peço que não exagere! E eu só peço que não esqueça que eu sou o pai! Não acorda, Dulce Maria! E agora o que a gente faz? Mas o coração dela está batendo, sabe? Quando o coração bate é porque a pessoa ainda não morreu. Ela está viva! Vamos levar ela para a cama! Não vamos dar conta dela, Dulce Maria! Pelo amor de Deus, não comece a chorar como se fosse um homem masculino! Você consegue? Carita de Andes, SONRISHA DE CRISTAL Alguma notícia da Dulce Maria, Silvestre? Não, senhor. Parece que ela sumiu do mapa. Esperança também não sabe nada dela. Eu fui na casa das gêmeas e também não está lá. Que estranho esse sumiço da bonequinha. Para onde ela pode ter... Podem ser notícias da Dulce Maria. Casa da preocupada família Larios. Onde um dos seus membros desapareceu. Silvestre. Me diga, tem alguma notícia de minha neta? Ainda não, seu Adolfo. Assim que tivermos alguma notícia, nós avisamos. Tá bom, até logo. Que vergonha! Mas que vergonha! Eu tenho muito medo. Pode ter acontecido algo ruim. Não vamos ser pessimistas. Nós sabemos que a Dulce Maria é que nem um esquilinho que gosta de brincar de se esconder. Minha filha, não é nenhum esquilo, Noel. É uma levada incorrigível. Um fantasma que aparece e desaparece quando bem quer. Mas ela continua desmaiada. Se desse para avisar um médico, mas... Eu não conheço nenhum e o telefone não funciona. Assim minha avó vai morrer. Espera, Jimmy. Olha, eu tenho um cartão de um doutor que é muito, muito legal. Ele até curou meu vozinho quando ele teve um piripaque. Hum? Ele é especialista em coragem de doente. Que legal. Aqui tem o endereço do médico. E é muito perto daqui. É nesse quarteirão. Você fica cuidando da sua avó. Enquanto eu saio correndo, eu vou buscar o doutor Gorducho. Eu vou rapidinho. Não demora que eu estou com muito medo. Os homens masculinos são muito mais medrosos que nós, as mulheres femininas. Ai, vovó, acorda, por favor. Não faz assim. Por favor, acorda. Vovó. Ai meu Deus, o que aconteceu? Cecília, não é momento para lágrimas. É momento para indignação. Dulce Maria está fora de casa. Porque imagina que a esta hora ainda não voltamos da casa do avô dela. E por isso se aproveita. Deve ser a baixinha de volta. Já deixamos a Steph com esperança. Alguma notícia? Nada, Noel. Absolutamente nada. Não sei o que vou fazer com essa filha que eu tenho. Vou acabar ficando de cabelo branco. Acho melhor a gente chamar o agente Eliseu. É. Nada disso. O agente Eliseu vai me taxar de pai irresponsável. Que toda hora perde a filha. Além disso, se fosse a primeira vez que a Dulce Maria desaparece, eu chamaria agora mesmo. Mas é a centésima vez que a minha filha usa esse velho truque. Não exagera, Luciano. Não tenho certeza que a Dulce Maria saiu de casa por algum motivo importante. Eu daria qualquer coisa para saber o paradeiro do meu amorzinho. Pois eu sei. Deve estar fazendo negócios ou passeando pela marquise do edifício. Qualquer coisa pode se esperar desse pequeno terremoto. Mas desta vez, desta vez, não vou ter piedade dessa travessa. Não mesmo. Aqui está o doutor Corducho, Jimmy. Que bom. Doutor, minha foto esmaiou já faz muito tempo. Cuida dela, por favor. Vamos ver. Vamos examinar. Vamos ver. Já vou examinar. Calma. O que, minha filha? É que apesar da gente estar muito assustado, o senhor não vai cobrar muito caro não, né? É. Nada melhor que um bom café para essa interminável espera. Patrão, por favor, pegue a bandeja enquanto eu abro a porta. Um minuto. Não se preocupe, Silvestre. Eu vou abrir. Eu vou com você. Eu também. Eu não vou ficar aqui de braços cruzados. Vamos, vamos. Patrão. Dulce Maria. Bonequinha. Minha querida. Minha esquila. Minha filha. Boquinha. Ué. Vocês já voltaram? Sim. E agora mesmo você vai me explicar por que saiu de casa sem permissão. Eu pensei que vocês iam chegar mais tarde. Claro. Por isso desapareceu. Porque eu dou uma ordem e basta eu virar as costas e você aproveita para fugir. Mas eu não fugiei, Papita. Nós estávamos angustiados. Silvestre não achava você em lugar nenhum. Espirou. Espirou. Claro. A senhorita saiu para passear de noite de pijama. Eu não saí para passear, Papai. Eu fui no time. Você lembra dele? Claro que eu lembro dele. Ouviram? O que está aqui vem? Meuus, Drew. Ouviram? Ouviram? Não sei Dead. Ouviram? Ouviram? Você vai receber um castigo que não vai esquecer jamais. Ouviu? Jamais. Vai, fica boa, doutor. Ela teve um problema cardíaco sério, mas a injeção que eu acabei de aplicar vai aliviar. Você vai me colocar de novo de castigo, papai. O que esperava depois do que você fez? Uma medalha? Oh, mas se eu pudesse contar pelo menos o que eu fiz... Eu não preciso que você me conte nada. Mais uma vez, você me decepcionou. Por isso, neste momento, eu rompo minhas relações com você. Você está sendo extremamente duro com ela. Não se meta, Stefania. De agora em diante, não lhe dirijo mais a palavra. Quando quiser alguma coisa, fale com a Cecília, seus tios ou o Silvestre. Por quanto tempo não vai mais falar comigo, papito? Perdeu minha confiança. E vai ter que lutar muito para voltar a conquistá-la. Luciano, eu concordo com a sua indignação, mas pensa que a nossa menina é... Eu não estou indignado. Sou apenas decepcionado. Por favor, leve-a para o quarto dela. Mas, papai... Está chorando, Luciano. Suas lágrimas não me comovem. Se portou mal e merece um castigo. Você é implacável. Não tire minha autoridade na frente dela. Isso não é bom. Não estou tirando, mas penso que todos nós temos o direito de nos defender. E a menina está sendo negada. Patrão, posso dar a minha opinião que vai dar, Silvestre? Deveria ter escutado a baixinha para saber como ela se, se, se explicaria. É mesmo. Além do mais, eu tenho a esperança de que a bonequinha tenha saído de casa por uma razão séria. Não existe nenhuma razão séria, Stefania. Quem pode ser essa hora? Talvez tenha chegado a explicação. Boa noite. Jaime Alberto, que surpresa. Mais uma vez, a vida nos coloca frente a frente. Eu vim aqui para manifestar a minha imensa gratidão. Sua filha Dulce Maria salvou a vida da minha sogra Paulina. Eu estou sentindo tanta tristeza, mãezinha. O meu papito me tratou como uma criminosa. E me botou na cadeia perpétua aqui no meu quarto. Eu não posso sair daqui até completar mil anos. Como foi isso que minha bonequinha salvou a vida da sua sogra? Nós saímos e voltamos porque o Silvestre avisou que ela tinha desaparecido de casa. Bom, a minha sogra desmaiou no banheiro. Jimmy se assustou muito. Quis me avisar, mas o telefone não estava funcionando. Então ele veio pedir para fazer a ligação daqui. Ainda não entendi como Dulce Maria salvou sua sogra. Ela foi no meu apartamento e entrou pela janela do banheiro. Aí as duas crianças levaram minha sogra para a cama. Depois Dulce Maria saiu para buscar o doutor Heraldo para socorrê-la. E nós aqui sem saber o que estava acontecendo. Minha sogra tem problema de coração. Mas graças à injeção que o doutor Heraldo aplicou, ela conseguiu reagir muito bem. Se a Dulce Maria não tivesse agido com tanta rapidez, talvez tivesse acontecido o inevitável.